Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de Spruticam. O tópico para a lição de dois vão ser os pós-pestadores e uma breve explicação do que é esta ideia dos pós-pestadores, porque já tocámos no tópico algumas vezes durante este curso. Portanto, como vimos também anteriormente, este ambiente de programação ou da criação dos percursos de maquinação que o Spruticam nos oferece, produz uma informação, que podemos ver até um bocadinho mais fácil aqui na parte da simulação, que chamamos já de CLData, portanto, onde tem dados e instruções que são tipo uma informação intermédia, portanto neutra, que permite que, então, determinados fecheiros, determinados interpretadores ou conversores possam pegar nesta informação e convertê-la através de instruções pré-definidas para um equipamento CMC ou até para outro tipo de equipamento. Portanto, esta é a ideia, o conceito do pós-pestador. Existem imensos tipos de equipamento CMC com controladores diferentes, cada um deles tem as suas especificidades, daí que também cada fecheiro destes que é feito, a que chamamos pós-pestador, tem que ter em conta essas especificidades. A maneira como isso é utilizado está aqui neste botão, portanto, pós-pestador, e, no fundo, aqui, o que vamos fazer é, a um programa que criámos dentro do SupertoCam, vamos dizer que queremos usar um determinado pós-pestador, portanto, há imensos aqui definidos, portanto, muitos, vamos dizer, por exemplo, este Ida9, vamos correr e é convertido da informação CLData para uma informação que o equipamento CMC consegue interpretar. Portanto, é isto que é a ideia do pós-pestador. Portanto, a dificuldade está na criação deste fecheiro com as tais instruções do pós-pestador. Essa ideia de criar esse fecheiro conversor, portanto, entra com programação. De qualquer maneira, pode ser acedido através do menu de início, o menu Start, ou diretamente aqui dentro do SupertoCam, através desta função, pós-pestadores-gerador. É aberto um ambiente próprio, é um ambiente de programação, onde, no fundo, vão ser criadas todas as instruções necessárias, portanto, insuficientes, portanto, para não existirem erros, para que determinado tipo de equipamento possa entender aquilo que é convertido. Existe uma informação específica sobre, quer este ambiente de trabalho, quer esta linguagem de programação que está aqui por trás, portanto, que é, que está disponível na instalação standard do SupertoCam, portanto, chama-se User Manual do pós-pestador, portanto, onde podem ver, depois, tudo o que tem a ver com o tal ambiente de trabalho, ou com as instruções e o modo como podem ser atribuídas. Obviamente, para todos aqueles que quiserem entrar por esta via, terão que olhar para esta informação. Em equipamentos mais complexos, de facto, os pós-pestadores podem ser complexos também de elaborar, portanto, e podem requerir a nossa ajuda, ou ajuda até da própria Sprut, de qualquer maneira, portanto, para eventuais problemas ou questões que nos queiram colocar, estaremos cá para vos dar esse suporte. Portanto, a ideia hoje desta lição é, no fundo, explicar-vos onde é que podem encontrar estas informações e como é que podem iniciar este processo. Portanto, seria humanamente impossível estar a explicar aqui tudo o que está aqui por trás desta linguagem de programação num simples vídeo de alguns minutos. De qualquer maneira, pronto, mais uma vez, estamos cá para vos dar esse suporte, caso seja necessário. Obrigado. 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 Obrigado.